Como é que é pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo de ProSackle Manager 2022! No último vídeo tivemos aqui este Paris-Mantes cyclist, onde acabávamos no 20º lugar, não foi bom, mas também não foi mal. Também nós somos Sprinter e isto foi aqui uma chegada ao Sprint. Neste vídeo vamos ter aqui este grande prémio do Sud-Volcan, Sud-Volcan, que é um já mais parecido às nossas características. Por isso vamos ver como é que este nos corre. Não sei se mais demoras, quanto é que é isto a data? Ah, aqui ainda vamos ter a atualização aqui do mês de Abril, atualização do mês de Abril, e depois é que vamos lá para o grande prémio do Sud-Volcânio. Ora cá estamos aqui a ver aqui a atualização do mês de Abril, 45 pontos, já ultrapassámos aqui a metade estes, estes pontinhos, vou andar aqui um grande, um grande alento aqui para ultrapassarmos este nível. Imos para o nível 5, que depois evoluímos mais aí os nossos atributos. Sem mais demoras, vamos lá ver se chega aí o grande prémio do Sud-Volcân. Ora cá estamos aqui para este grande prémio do Sud-Volcân, o Sud-Volcân, estamos aqui a nossa equipa que vai a este grande prémio favoritos do dia. Agora favoritos do dia, temos aqui, olha, temos aqui um dos principais candidatos a esta vitória mistura, com o Embrette, Sovjetstad-Bar-Sandy e o Marco Frigo. Vamos ver se a gente consegue, consegue responder à expectativa, se não pesamos a pressão. Agora cá estamos aqui para esta etapa, para este grande prémio do Sud-Volcân, acho que é isso, Sud-Volcân. Ora, vamos lá ver o que é que é isto, termina o top 3. Nossa, estás a exagerar amigo. Nossa, estás a exagerar ou maneja? Por isso é que eu não vou fazer nada agora, vou botar aqui quietinho, quietinho e quieto. Mais nada, para poupar ao máximo. Deve ser mantemos 0, se tivéssemos mais 2, ou mais 1, ou qualquer coisa, agora 0. Zero, não mantemos nada. O que é isto, Zé? Onde é que tu estás? Como é que tu já ia buscar isto, então? Olha agora! Isto é essa muita casa agora aqui, não? Isto agora é a santa casa. Temos que buscar-lo. Vai lá para a frente também. Se não assim a gente assim não ganha, não ganhamos não. E o delegado, já lá está? Já? Pumba, 85 os dois. O delegado também é aqui a vir. Tu agora vais descansar, automático, pronto. Agora, já temos aqui quase a meia da etapa, temos aqui quase, parece-se aqui a subir aqui, uma subida aqui, um bocado. Ingram, temos aqui com o Nunes aqui à frente a tentar buscar aí a fuga, vamos ter que acelerar aqui a coisa. Vocês estão aí, mas isto vai ter que ser acelerado. Vai, vai, vai. Aqui não há prêmios de montanha, mas eles já estão ali com uma diferença bem boa. Vamos pôr aqui também um bocadinho mais de esforço, quem é que ela está na frente? É o galego. Isto tem uma subida um bocado o Ingram. Já há ciclistas a ficarem para trás, não? Aqui nesta subida. Elas já estão ali, estão ali, mas é como quem quer aquela. Vamos lá. Agora bugamos isto. Deixa lá ver. Temos que carregar aqui neste para aí. Está bonito isto agora? Está bom, estava a ver. Agora é para descansar, não é? Para descansar, menos aqui que os ciclistas estão aí a pedalar. Olha, este pode já ir para o descanso. E pronto, vamos ver o que é que nos reserva o resto da etapa. Temos aqui um belo pronúncio, já reduzimos aqui o tempo. Por isso pronto, vamos ver aí. Agora aqui um bocadinho mais à frente. Já tinha aqui os jogadores, já completamente aqui, ciclistas, já completamente rotos. Aqui a procura aqui disto. A procura aqui dos fugitivos. E eles já estão todos rotos. Vamos ter que pôr aqui a relaxar. Olha, uma queda que aconteceu. Vamos lá ver que isto agora já todos aqui, aumentaram aqui o seu power. Vamos lá para a frente. Siga! Temos aqui dois atrasados. Este acho que se atrasou porque foi derivado da queda. Estamos a ficar sem coisa. Sem água. Agora vai. Estou a descansar aqui um bocadinho. A equipa toda. E lá, já só estão aqui 74 e a nossa equipa está toda para trás. Maravilha. Foi o esforço. Um. Mas é um esforço que compensa. Agora a procura dos outros. Agora já estamos aqui dentro dos 20 km finais. Temos aqui a aguinha. E temos 37. Já apanhamos os homens que estavam na frente. Temos aqui 37. 37 ciclistas. Agora aqui para a subida final. Uma subida final que promete ser de quantos quilómetros. tempos. Não sei, não é? Mas vamos ver. Não sei, mas vamos ver. Isto será que é tudo trepadores que aqui estão? Estes gás estão aqui com uma velocidade. Jesus! Calma-se lá amigos. 10 km para o fim. 10 km para o fim. Temos que nos pôr aqui a 90 já. 90, 90. Tomar o gel quando falta a 5. Ainda ninguém atacou, não. Faltam 100 km. Pimba. Tomar gel aí. . . E não vamos conseguir. Caraças de torre. ainda vamos terminar mais cá para baixo ainda para isto acho que precaria décimo terceiro lugar parece quase nas etapas ao sprint agora vamos ver a precaria deste desastre que foi este final, estávamos bem mas depois não sei porque mas de momento para o outro, olha foi o que foi aquele fez ao que estava prometido, um dos favoritos nós fomos a desilusão desta etapa pelo menos nos três primeiros podíamos ter ficado e ficámos décimo terceiro, ficámos dez lugares abaixo foi a 35 segundos ainda do primeiro foi a desilusão total, começar logo pela quebra da equipa quebrámos a equipa muito cedo e depois olha, foi a desilusão total logo depois por equipas ficámos a décimo primeiro lugar para nove minutos e quatro segundos e pronto, foi isto que é que não vais dizer nada, não é? décimo terceiro, dá nada dá zero pontos oi moçolo, espero que tenham gostado deste vídeo fiquem bem, até a próxima fui! a próxima a próxima a próxima a próxima Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma